Você tá vendo esse homem que você tá vendo aí na tela? Tá vendo esse homem aí? Sim, sim. Ele é um advogado. Um advogado você acha que tem um preparo pra lidar com as situações mais adversas, né? Até porque, além de ser um especialista em legislação, tem que saber chegar num acordo, que é a premissa básica do Código Brasileiro, né? Sempre tentar fazer um acordo. Agora, vem pra mim, por favor. Muitas vezes pode até ser bom profissional, só que na vida, né, nos assuntos pessoais, a pessoa não consegue se sair bem. Porque se ele trata no dia a dia de separações, né, de divórcios, pra que que ele leva? Tem foto aí do que ele levou pra conversar com a ex-mulher? Me diga, pra que que um advogado, pra tentar se acertar com a mulher, leva? Olha aí, dá uma olhada nisso. Sabe o que é isso aqui, Percival? Isso é uma... Isso é uma arma aí. Metralhadora. É um fuzil metralhadora. É. Sabe o que é isso aqui, Perci? Não, não. Põe aqui no telão, por favor. É uma pistola. Porque é absurdo. É pior do que eu imaginava. Vem pra mim. Você tá me dizendo que isso tudo aqui é o que ele levou pra pedir separação da mulher? É um arsenal. Ou pra recusar a separação que ela tava pedindo? Olha aqui, dá um detalhe. Vamos começar. Você acha que pra terminar um namoro, precisa de uma metralhadora como essa? De jeito nenhum. Precisa de um fuzil como esse? Não. Olha o tamanho do negócio. Uma, duas, três pistolas? Pra conversar com uma pessoa, olha o que ele preparou de munição, gente. Munição. Só que aqui... Já revelava o estado desse homem. Aí, tarja preta. Será que ele ainda foi conversar com a mulher? Misturando o ódio com o remédio? E sabe-se lá alguma coisa a mais, né? A polícia tem que investigar? Deixa eu ver como é que vai terminar essa história. E gasolina também? Deixa eu ver como é que vai terminar o caso. As marcas de tiro ficaram espalhadas nas paredes e no portão. Fábio Manuel Teixeira, de 34 anos, que mora em Campinas, alugou um carro e veio até Belo Horizonte para tentar matar a ex-namorada, Michele Vieira, de 28 anos. O advogado não aceitava o fim do relacionamento. Michele chegou a procurar a polícia para denunciar uma agressão e ameaças de morte. Ela só se limitou a dizer que ela terminou recentemente um relacionamento com o Fábio e a partir daí começou a sofrer algumas ameaças, né? Na noite de sábado, Fábio invadiu o imóvel armado com uma carabina .40, fez vários disparos. A mulher foi atingida na coxa e, apesar de ferida, conseguiu fugir pelos fundos. Estava num lote vago que deu no outro quarteirão, sendo localizada por uma outra viatura que percebeu que ela estava ferida e pedindo socorro e a socorreu até o hospital. A polícia militar recebeu uma denúncia e foi até o local. Os militares conseguiram render o advogado. Imediatamente determinamos que ele largasse essa arma ao chão e colocasse as mãos na cabeça. Ele soltou a arma ao solo, colocou as mãos na cabeça e, logo em seguida, levou a mão à cintura, sacou uma pistola 9mm e efetuou um disparo na própria cabeça. Fábio Manuel Teixeira havia acabado de passar no concurso da Polícia Civil, mas ainda não tinha tomado posse do cargo. Dentro do carro alugado pelo advogado, os militares encontraram outras armas, munição, dinheiro, galões com gasolina, além de um distintivo e roupas da Polícia Civil. Michele Vieira Soares foi levada para o Hospital Risoleta Neves. O estado de saúde dela é estável. E sabe por que ele faz isso com a maior tranquilidade? Porque é advogado e conhece a lei. E sabe que não vai dar em absolutamente nada. Já já está prontinho para fazer o que imaginava de início. Então, vamos lá.